Fala rapaziada, aqui é o Romário do canal Prorrogação e hoje o assunto aqui é o camisa 9 do Mengão. Mas antes de começar o vídeo, vai aqui no primeiro link na descrição e baixe o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball, beleza? Galera, tô aqui impressionado com essa notícia que o Gabigol recusou a proposta do Mengão. Segundo a Gazeta Delo Esportes, o Gabigol recusou a proposta de 4 milhões de euros do Flamengo anuais e fez uma contraproposta no valor de 6 milhões de euros anuais, que daria um salário de 2 milhões e 300 mil reais por mês. Hoje ele já ganha um salário de 1 milhão e 250 mil reais. O Gabigol, apesar de ter feito uma temporada magnífica, ter marcado 40 gols, caído nas graças da nação, acredito que o Flamengo não vai pagar um valor tão alto assim. Alguns jornais da Espanha já estão sinalizando uma conversa entre o Flamengo e o Diego Costa. O Diego Costa já está na mira do Flamengo e a negociação, segundo informações, é em torno de 30 milhões de euros. Eu acho que o Marcos Braz vai chamar para tomar aquele cafezinho e vai acabar dando uma diminuída nesse valor. E a diretoria do Flamengo também conta com a ajuda do Felipe Luiz, que é parceiro, amigo do Diego Costa, dos tempos de Atlético de Madrid. Se dão super bem. Inclusive o Felipe Luiz já tinha até mencionado que o sonho do Diego Costa é jogar também no Flamengo. E que ele já tinha comentado antes sobre jogar junto no Flamengo e parece que pode ser dessa vez. Apesar da idade um pouco avançada, o Diego Costa já tem 31 anos, mas pode ajudar muito o Flamengo, porque é um jogador espetacular. Um camisa 9 de ofício que o Jorge Jesus, o míster, tanto pediu essa temporada e o Flamengo não pôde trazer. E ninguém precisa ser adivinho para saber que o JJ está na torcida para que o Flamengo oficialize essa contratação. Pessoal, o Diego Costa é um ótimo jogador, mas também é bom ressaltar que ele não vem sendo aquele Diego Costa de sempre. Nessa última temporada foi marcada por lesões e poucos gols. O Diego Costa nessa temporada de 2018-2019, ele atuou em 21 jogos e marcou apenas 5 gols. Fez 3 assistências, uma média de 0,24. Para um jogador no nível do Diego Costa, está um pouco abaixo, né? Mas é um jogador que nós sabemos que ele tem qualidade e ele pode chegar aí e somar muito para o Flamengo, beleza? Realmente, galera, nesse ano de 2019, ele teve algumas lesões, né? Lesão muscular, ficou fora 16 dias, 5 dias, 14 dias. E agora, no dia 14 desse mês de novembro, ele foi diagnosticado com uma hernia discal. Ou seja, se o Flamengo bater o martelo e contratar definitivamente o Diego Costa, o departamento médico aí do Mengão, que por sinal é muito bom, muito bom mesmo, vai ter que recuperar o camisa 9. É isso aí, rapaziada. Vou sempre estar atualizando vocês sobre esse assunto aí do Gabigol e do Diego Costa no Flamengo. Mas e aí, você torce para o Gabigol ficar no Flamengo ou você torce para a chegada do Diego Costa? Deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e tamo junto, beleza? Você vai ficar sempre atualizado e também curtir as nossas paródias aqui do canal, beleza? Tamo junto e é nóis! Falou! O Cristo Redentor abençoou nosso Mengão e que vira da irmão pode comemorar nação. Isso é Mengão e não faltou gol do Gabigol na decisão. Seu nome tá gravado na história do Mengão, isso ninguém apaga não. Flamengo é bicampeão.